Hoje no programa OAB Nacional, nós vamos saber um pouquinho da vida do maior jurista de todos os tempos, Rui Barbosa. E quem vai contar pra gente é o presidente da OAB da Bahia, doutor Luiz Viana. Seja bem-vindo ao programa, doutor. Conta pra gente essa trajetória desse patrono da advocacia, Rui Barbosa. Você que é presidente da OAB da Bahia, ele nasceu lá. Conta pra gente o que representa o Rui Barbosa pra advocacia. Alegria estar aqui com você, Fernanda, no programa. Rui Barbosa no dia 5 de novembro está fazendo aniversário, 164 anos. E nós da OAB Nacional e da OAB da Bahia estaremos prestando homenagem a Rui. Rui foi o maior jurista de todos os tempos, como você falou. Foi advogado, sobretudo. Mas foi também deputado, senador, ministro de Estado. Mas realmente a sua grande trajetória foi como advogado, atuando na defesa das liberdades junto ao Supremo Tribunal Federal, quando ainda era no Rio de Janeiro a capital do país. Então, Rui Barbosa é inesgotável. A obra dele é uma obra pra que a gente possa se debruçar toda a nossa vida. José do Patrocínio dizia que Deus colocou um vulcão na cabeça do Rui. É esse vulcão que nós queremos homenagear. Tá certo. E, presidente, conta pra gente o seguinte. Rui Barbosa nasceu na Bahia, e nos seus 164 anos ele ainda é bastante homenageado. Conta pra gente como que os baianos, eles veem Rui Barbosa, porque o Brasil todo respeita muito ele, sabe do valor dele. E vocês que moram lá na Bahia, sabendo que ele nasceu lá, começou toda a trajetória de vida e da advocacia dele lá, como que é isso? Como que é essa emoção? Como que o pessoal da Bahia se sente com isso? Rui é muito querido na Bahia. Foi feita agora recentemente uma enquete pelo jornal A Tarde, e Rui foi considerado o maior baiano de todos os tempos. Então ele é realmente uma figura muito especial, muito querida, atuou na área pública e na advocacia privada, e deixou um legado de magistério. Ele foi um grande mestre como advogado. E defendeu causas importantíssimas, sobretudo da defesa das liberdades. Na construção do mandato de segurança, do habeas corpus, enfim. O Rui tem uma doutrina como advogado que impressiona a todos. Então os baianos são fãs de Rui Barbosa, eu especialmente como presidente da OAB, ele é o nosso patrono. Na sede da OAB da Bahia, nós temos ainda os móveis do escritório de Rui Barbosa, um belíssimo quadro pintado a óleo do Rui, e nós cultuamos a memória do Rui, porque acreditamos que ele é um grande exemplo. Ele está completando 164 anos, Fernando, e ele é super atual. Se pegarmos as lições do Rui, os trabalhos do Rui, ele é de uma atualidade extraordinária, sobretudo no combate, por exemplo, da corrupção. Ele foi um sujeito que efetivamente trabalhou muito no sentido da moralização da atuação política e da atuação dos juízes. Então ele realmente merece toda a homenagem que a gente possa prestar a ele. Quer dizer então que novembro é o mês de homenagens a Rui Barbosa no Brasil todo e principalmente na Bahia, que foi o lugar que ele nasceu. Sem dúvida. 5 de novembro é a data do aniversário e o Conselho Federal da OAB irá para a Bahia no dia 11 e 12 de novembro exatamente fazer uma sessão especial em homenagem a Rui Barbosa. E nós estaremos todos na Bahia de braços abertos para receber todos os conselheiros e todos os advogados e advogadas que queiram, junto conosco, prestar essa homenagem a Rui Barbosa. Tá certo, presidente Lisbiana, muito obrigada pela sua participação no programa OAB Nacional e quem quiser saber mais informações sobre o maior jurista Rui Barbosa de todos os tempos, é só acessar o nosso site www.oab.org.br Até logo.